Porque é totalmente contra a tua fé Te forçaram pra que negasse o meu nome Porque não quis levar, não quis olhar Te aconselharam que vende a tua som Óbvio, é verdade Tá vendo? É verdade É verdade Nossa, tudo aqui Pai feliz volta o 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